Bad Wars do Block Man Go! Galera, na moral mesmo, mano, deixa o like aí no vídeo que é muito importante e se inscreve no canal, a gente tá chegando a 3 milhões de inscritos. E bom, hoje aqui, mano, tô feliz, tô feliz porque, cara, eu literalmente sobrevivi a mais de 100 dias do Bad Wars do Block Man Go. Com tantas provas e tudo mais, jogando todos os dias sem parar, mano, eu já tô mais de 100 dias jogando esse jogo. E com isso eu aprendi uma coisa, basicamente aprendi sobre Runa, aprendi sobre G-Cube, aprendi sobre muitas coisas aqui no jogo. Graças a você aí que tá me assistindo, você me ensinou bastante a jogar Block Man Go, você criou um monstro, cara. Bom, vamos ganhar isso aqui então, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, a gente sobreviveu, cara, há mais de 100 dias aí. Tenho certeza absoluta no Bad Wars do Block Man Go. Galera, juro, mano, tipo assim, eu jogo esse jogo todos os dias da minha vida. Literalmente é um jogo que eu tô curtindo pra caramba, Block Man Go, Minecraft e FIFA são os melhores jogos da minha vida, jogos que eu curto pra caramba. E é literalmente isso, né, cara? Com uma prova aí que eu tô bom, vamos ganhar. Ah, e lembrando uma coisa que eu fiz, pessoal, eu literalmente tirei dois HP Sugas meu que não eram tão bons e coloquei, tipo, sei lá, coloquei dano de espada, tá ligado? Pra, tipo, dar um daninho a mais às pessoas, tá ligado? Bom, tive aqui um dano extra que vai ajudar pra caramba. Agora vamos ver se vai compensar, se não compensar eu tiro. Mas acho que compensa sim, mano. Ah, tem que compensar, véi. Peraí. Nani! Não, véi, eu fui muito burro, eu fiquei, tipo, putz, brigando com os caras, tá ligado? Tá, o maluco, ele tá quebrando tudo a minha proteção, mano, você tá sacanagem. Aprendi também que, nesses tempos, eu jogando Block Man Go, basicamente, as pessoas também do meu time desprotegem a minha cama. Eles cagam com a minha proteção. Ah, e é o seguinte, galera, o aplicativo Kawaii, ele tá te pagando pra você vincular o meu código de convite. Gente, é só você fazer o download do aplicativo pelo seu celular e vincular o meu código de convite. Mano, o link tá na descrição do vídeo e é só você pegar o seu celular e vincular. E o cara me jogou no voz. Cara, do meu time. Esse meu time é sensacional. E, galera, é isso. Se você não tá entendendo nada, eu vou explicar agora. Uou, esse aplicativo Kawaii, esse aqui já é o meu saldo no aplicativo. E, cara, tá rolando essa promoção aqui muito fera, muito legal. Você convida 15 amigos e ganha até 2.400 reais. Cara, é simples e fácil. Usa esse código de convite aí, com o link do Kawaii tá na descrição, só você baixar. E tem a certeza que esse código de convite esteja vinculado, mano. Olha essa promoção por tempo limitado, galera. Não dá bobeira, não perca essa oportunidade. Bora voltar pro vídeo e vai deixando o like no vídeo. E, mano, não perca essa oportunidade. Usa meu código de convite pra ativar as promoções e tudo mais e começar a ganhar dinheiro. Bom, fechou. Vai, vamos levar essa partida a sério aqui, porque eu tô moscando muito. Tô moscando muito. E let's go. Cara, é isso. Tipo, eu tô muito feliz que eu tô mais de 100 dias jogando Block Man Go Bad Wars. Evolui pra caramba. Eu cheguei, sim, no nível que eu acho que eu tô muito bom. Mano, let's go. Nada me para. Ninguém ganha de mim nesse jogo, meu amigo. Ninguém, ninguém. Porque eu sou, eu sou o guerreiro. Guerreiro. Bora. Quem tem saudade dessa intro, mano? Eu tenho muita. Essa música marcou a vida de muita gente, velho. Peraí, a gente vem aqui. Boa. Ô, mano, meu HP podia ter dado uma recuperada. Que isso? Mano, eu acho que o HP... Sei lá. Eu também tô sem armadura, né? Eu não vou ficar falando nada, não. Acho que o HP Sugas era melhor, velho. Todos os HP Sugas. Eu não sei. Não sei, não sei. Esquece. Não sei, não sei. Mano, mas imagina. Eu tenho dois HP Sugas que acho que é os top, tá ligado? Imagina eu tiver inventário todo, né? A runa toda com esses HP Sugas. Ia ser, tipo, incrivelmente incrível, velho. Ah, você tem isso aí, mano. Você jura mesmo? Boa. Vamos ver quanto tempo você dura comigo, então. Boa. Matei. Fechou. Eu criei a espada dele. Muito obrigado pela sua espada, mano. Isso me ajuda pra caramba. E aqui temos um vermelho. Deixa eu vir aqui, ó. Boa. Explodiu de item. A gente já vem aqui, ó. Compre isso aqui, compre isso aqui, compre isso aqui. Beleza. Falta levar dois do vermelho e GG, galera. A gente já dá GG aqui nesse Smiley Cat. E depois, só quebrar a cama do Yellow. Então, tá de bom tamanho já. Ah, que saudade, mano. Uma espadinha de ouro é muito útil, né? Tipo, não tenho o que falar. Espada de ouro é muito bom, velho. Juro. Eu vou também comprar aqui em adereços. Eu vou comprar parapente, 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 parapente. Vai, 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 vai. Boa. GG. Agora tá vindo dois parapentes. Realmente, galera. Vocês fomentaram aí pra mim, né? Tipo, eu falei, caraca, tá vindo, tipo, dois parapentes toda hora que eu compro, mano. Assim, realmente, agora todos os bagulhos que a gente compra vêm dois. Tipo, se eu comprar uma posição de velocidade, vêm duas. Comprar uma posição de jump, vêm duas. Tipo, muito legal, né? Muito legal mesmo. Tá. Vamos, então, pro Yellow, que é basicamente aqui. Só que, mano, eu não vou já me jogar no Void pra ir com o parapente, porque não compensa. Eu não vou chegar lá. Tá ligado? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voar. Agora que eu consigo. Boa, fechou. Let's go. Let's move, sons. Calma aí. Tô caindo aqui. Ui! Pausei. Boa. Vem aqui, matar aqui o primeiro. Ó, o dano. Esse dano é muito alto, velho. Eu juro, mano. Urto pra caramba esse dano, velho. E eu tenho aqui mais um parapente, então se eu precisar me jogar no Void, eu vou me jogar pra acabar com aquele maluco ali, velho. Mano, meu time aqui, um ajudou, o outro não, velho. Meu Deus, que o outro dos outros do meu time só me jogou no Void, me derrubou. Caraca, o maluco tá cercadaço. Oh! Hum, se ele fosse esperto, ele ia pro meio, né? Mas tudo bem. Sério que você deixou o cara passar? Você jura? O cara deu um olé em você desse jeito, velho. Meu Deus. Tá. O Naruto tá correndo. Pera aí. Ah, cara, você tá me atrapalhando, velho. Pô, o cara do meu time veio de me ajudar. Ele tá me atrapalhando, vocês acreditam? Tá. Não vai chegar, meu amigo. Sinto muito. Tá? Isso, joga lá. Bate nele. Vai acabar, vai os dois cair, ó. 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 Ó lá. Tchau. Que engraçado. Bom, vamos jogar no partido aí. Vai deixando o like. É nóis. Belezinha. Vamos dar aqui os one click da vida aqui. A gente tem algumas tarefas completadas. Mano, eu tenho muito tempo de jogo, velho. Meu Deus do céu. Eu podia ter, tipo, como ver, né? Quanto tempo eu tenho de jogo. Mas, mano, com certeza. Tem mais de 100 dias que eu jogo isso aqui sem parar, velho. Sem parar mesmo, galera. Isso aqui eu tô viciado demais, velho. Juro pra vocês, mano. Não. Teve aquela época que eu fiquei jogando só no celular também pra treinar, né? Que eu postei o vídeo e tal. Ah, mano. Você cagou na ilha, velho. Você jura que você fez isso, mano? Cair num time assim é bem legal, né? Tá. Vamos fazer o quê? Eu vou ter que gastar de acúbito. Bom, beleza. Vamos vir aqui em armadura. Fazer isso aqui. Aí a gente compra isso aqui. Compra isso aqui. Tá ligado? Aí compra espada. Porque um idiota cagou com a nossa ilha. Mas tudo bem. Ah, e nesse meio tempo também a gente conheceu isso aqui, né? Que é literalmente aí o super botão hack. Que basicamente ele faz tudo. Ah, o maluco pediu desculpa. Tamo junto, mano. É nóis, velho. Às vezes ele fez por sem querer também, né? Mas não faz isso não, velho. Pelo amor de Deus. Toma cuidado, mano. Que estraga. Não tem como tirar daí a água dali, tá ligado? Acho que só... Sei lá. Não sei. Não sei se tem jeito de tirar água. Eu acho que não. É porque teve vídeo meu que já aconteceu isso, tá ligado? Tipo, já aconteceu de os caras terem feito essa parada aí. Eu fiquei meio bravinho. Aqui, mano. Estraga o jogo, né? Pera aí. É que normalmente quem faz isso é troll, tá ligado? É player troll. Então, tipo, é chato pra caramba. Boa. Deixa eu pegar esses caras. Boa. Calma. Aqui, ó. Outro aqui. GGzinho. Boa. Levei outro. Ó, o outro tá aqui em cima, ó. Boa. Pronto. Solou o time inteiro. Fechou. Ah, eu vou comprar aqui então, mano. O parapente. Tá ligado? E let's go. Vamos ganhar isso aqui, galera. Bom. Beleza. A gente tem que levar o azul, tá? E... Prontinho. Vamos aqui. Ó, tem um cara visível. Que isso? O que é isso em volta dele? O que é esse bagulho em volta desse cara aqui? Nossa, eu não faço a mínima ideia. Juro. De verdura. Eu não faço a mínima ideia. O que é aquele bagulho em volta do cara? Tipo, um escudo. Tipo, o cara tava com um escudo no make infinito. Acho que deve ter bugado. Boa. Vamos levar eles aqui. Beleza. Levei. Boa. Levar o próximo. Levei. Mano, aqui é assim, filho. Nós sobrevivimos, filho. E tem um azul aqui. Tipo, eu nem vou perder tempo com ele. Porque o cara fez muito por baixo, mano. Tipo, como assim, velho? O cara é muito louco, bicho. Muito louco. Bom, beleza. Vamos aqui, vamos. O ideal agora é a gente ir pro azul, né? Tem que ter um cara do azul também moscando ali, né, velho? Tipo, ele tá meio que dando um rolezinho. E pá. E tudo mais, brother. Boa. Peraí. Calma aí. Boa. Boa. Ô, time, me ajuda, velho. Eu sei que eu sou pro player, mas... Ficar carregando toda hora nas costas é chato, viu? Meu Deus do céu. Boa. Calma aí. Boa, 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 boa. E... Tchau. Pronto, beleza. Falta um azul só, que provavelmente é aquele azul que está na ilha do amarelo, lá moscando e tal. Com certeza é esse azul, cara. Só dá eu na partida também, mano. Que brisa. Juro, 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 juro. Tá. Acho que é aquele azul que tá ali, ó. Ou ele já saiu dali também, não sei, né? Só tô, tipo, indo ali, tipo, por... Por curiosidade mesmo. Mas eu acho que ele já até saiu daqui. Não é? Com certeza. Cara, aqui tá dando a pressão obsidian mesmo, velho. Ficando um pouco preocupado com isso. Juro. Tá. Um azul e um amarelo. E a gente dá GG nessa partida. Um win. Top da, top da, top da balada. Só que agora achar esses caras chatos, viu, mano? Ali, ó. Achei o azul. Tá. Fechou. Amarelo já era. Só falta o azul que tá aqui. Calma. Eu tenho outro parapente, provavelmente. Tenho. Tenho dois ainda. Nem usei. Caraca. Eu nem usei outro parapente. Bom. Espero que chegue. Win. Mano. Três camas, 16 kills. Vai jogar muito. Uou. Começou aqui essa partida. Surpresa pra vocês, mano. Três partidas em um vídeo. Mano. Deixa o like, porque é muito importante. Eu tô ligado que vocês curtem quando eu trago, assim, mais partidas durante o vídeo. E tudo mais. É bem legal. Mano. Eu acho muito divertido. Como falei pra vocês, eu amo esse jogo. Curto de muito jogar esse jogo. Então, é nóis que vou, bruxão. Ó. Lembrando, galera. Baixa o aplicativo Kawaii. É só pegar seu celular e baixar o link que tá na descrição. Cara, não tem segredo, véi. Me ajuda demais mesmo essa parada. Eu também tenho certeza que vai ajudar muito a vocês, tá? Vamos fazer o seguinte, pessoalzinho. Vamos dar um rolezinho pra gente conseguir ganhar essa partida aqui. Que é a terceira partida do vídeo. Mano. Tô jogando pra caramba, véi. Você é louco. E, mano, eu tava pensando aqui também. E também, querendo ou não, eu joguei uma hora de Block Man Go sem parar e ganhei todas as partidas. Fora também as par de live também que eu tenho aí de Block Man Go aqui no canal. Que eu literalmente joguei, mano. E não perdi nenhuma. Eu não perdi nenhuma partida, mano. Vocês têm essa noção básica da vida? Tipo assim, eu não perdi nenhuma dessas partidas. Então, tipo, eu sou bom. Tá, ok? Vamos pros caras aqui, ó. Os caras tão terminando de proteger a cama. Mas isso não é nada divertido, cara. Boa. Pera aí. Beleza. Esse aqui é o famoso torrinha. Então, ele é o primeiro que tem que ser eliminado. Pera aí. Literalmente, ele é o torrinha. Caraca. O que que aconteceu aqui, véi? Meu Deus do céu. Onde eu tô? Foi tudo eliminado? Ah, os caras do meu time me rushou. Da hora. Tá, vamos que vamos. Sei lá o que aconteceu, véi. Sei que foi louco a parada ali. Levei dois e quebrei a cama. Só sei que nada sei. Bom, a gente vem pra cá. Boa. Mano. Nossa, que ódio. Sorte sem escada ali. Eu não tomei dano. Vamos vir aqui. Eu preciso de uma espada, véi. Melhor. O que tá acontecendo aí, gente? Vocês estão arrumando briga com quem? Matei pra vocês aí. Bora lá na ilha dos caras. Então, aqui do Ielo. A gente já fez um gizinho neles também. Galera, eu tô amando jogar esse jogo todo dia, véi. Meu Deus. Quebrar aqui com a picareta do pica-pau. Pronto. Minha cama. Minha cama. Já era. Estou sem cama, galera. Será que a terceira partida vai ser sem cama? Vixe. Sem cama alguma. Tá. Se o meu time rushar junto comigo, a gente consegue vencer. Ó, pega isso aí. Quem curte jogar com isso aí. E bora. Vamos que vamos. Tá. Ok. Falta levar um amarelo. Hum... Fechou. E o azul. Tipo, levar um amarelo, né? E quebrar o azul. E levar os azuis. Vai ser uma tarefa nada muito fácil. Mas... Se a gente tiver união, a gente só vai jogar e a gente ganha. Tá. Vamos que vamos. Cara, eu vou comprar uma armadura melhor aqui pra mim. Tá ligado? E é isso aí, bruxão. Fica nesse maluco aqui, ó. Boa. Já era. Pronto. Levamos o último amarelo. Agora se a gente levar os azuis. Tem um a menos do nosso time. Tá. Contra quatro deles. Então... Vai ser algo meio tenso, velho. Vou ser bem sério com vocês, mano. Não. Não, véi. Você tá maluco. Você quase que me mata, mano. Bora. A gente vem aqui, ó. Subiu a torrezinha. Bonitinho. Tá. Deixa eu ver. Aqui. Boa. Assustou, hein, mano? Beleza. Cadê a cama dos caras? Calma aí. Tá aqui, ó. Jesus, fizeram a minha tática. Falei que funciona essa tática? Eu mesmo fiquei preso, não. Bora. Ah, vocês não acreditam quando eu falo as coisas? Boa. Pronto. Tem outro aqui, ó. Beleza. Falta levar um. Um, né? Um nada. Dois. Ah, véi. Vamos lá, galera. Só falta levar aquele cara ali. Boa. GG. Isso aí, galera. Três partidas em um vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Baixe o que me ajuda bastante. E é isso aí. É nóis. Fui.